Exato, aí nós entramos num ponto interessante sobre alguns problemas de memória, correto? Como você falou muito bem, a ansiedade, alguns transtornos de ansiedade, principalmente um chamado transtorno de ansiedade generalizada, caracterizado por uma preocupação excessiva na maior parte do tempo, ela prejudica muito a memória por comprometer a concentração do paciente. A pessoa está sempre preocupada com eventos futuros, não consegue se focar no momento presente e, portanto, não consegue dar atenção devida a algo que ela está fazendo e, portanto, não consegue apreender um conteúdo. Então, a ansiedade, transtornos no humor também, principalmente episódios depressivos também, costumam interferir bastante na concentração, é até um dos critérios para nós darmos o diagnóstico, isso também interfere de forma significativa no aprendizado de um novo conteúdo. Além disso, distúrbios do sono, uma má higiene do sono, noites mal dormidas, insônia, outras doenças do sono, como a apnea obstrutiva do sono, isso também pode interferir de forma significativa na concentração, impedindo também que o paciente apreenda novos conteúdos e reclame também de problemas de memória. Então, essas são causas comuns, até vistas no consultório de um médico de pacientes, que trazem essa reclamação de não conseguir aprender ou de não conseguir evoluir uma determinada área, seja o paciente está querendo aprender uma nova atividade motora, como dirigir, como tocar um determinado instrumento, ele está querendo, digamos, fazer um curso, aperfeiçoar-se em determinada, por exemplo, uma língua estrangeira, não está conseguindo levar para frente. Muitas vezes nós vemos esse problema de ansiedade, de depressão, algum problema do sono, noites mal dormidas, ou também a falta da repetição, ou também o paciente não está muito interessado, é muito importante ter um interesse, ter uma valência emocional. Então, acho que esses são os pontos mais importantes, dado a sua frequência na população geral. Entendi. E tem alguns exercícios práticos que podem ser feitos do dia a dia para auxiliar, nesse caso, para auxiliar na questão da memória, da vontade. Você tem como falar alguma coisa sobre algum desses exercícios para a gente, ou mostrar na prática? É, assim, exercícios, assim, propriamente, não existe um exercício, assim, que seja validado por alguma entidade de neurologia, seja a academia americana, seja a academia brasileira de neurologia, isso. Mas, como eu falei, repetir o conteúdo, tentar relacioná-lo a coisas que a pessoa já aprendeu, por exemplo, estar lendo uma matéria, estar aprendendo alguma coisa nova, tentar relacionar aquele conteúdo a algo que nós já aprendemos, isso é muito importante. Algumas dicas, então, na verdade, não exercícios, mas seriam algumas dicas práticas para auxiliar nesse momento. Exato. Quando estiver fazendo algo, tentar estar completamente imerso no momento presente, tentar evitar preocupar-se com coisas que não são importantes ali no momento, então, estar completamente presente, completamente pleno naquilo que você está fazendo. Além disso, tentar relacionar o conteúdo com memórias passadas, isso também facilita bastante a apreensão, tentar gostar, tentar se entusiasmar com aquilo que está sendo realizado, isso também é muito importante, e repetir um grande número de vezes. Algo que eu acho muito importante nós trazermos aqui à tona é que muitas pessoas, atualmente, usam medicamentos para poder melhorar a memória, para poder, de certa forma, trazer um benefício de performance intelectual. E eu acho importante dizer para o público que não existe nenhum medicamento aprovado pela Anvisa ou aprovado pela Agência Regulamentadora Norte-Americana, o FDA, para esse fim. Muitas pessoas usam remédios, por exemplo, a Ritalina, para tratar transtorno de FDF de atenção e imperatividade, o Moda Finil, que é usado para tratar alguns distúrbios do sono, para poder melhorar a memória, para poder ter uma melhora de performance. É muito comum em pessoas que estão tentando passar em concursos, e esses medicamentos não funcionam, eles não trazem esse benefício de melhorar a memória, de melhorar a concentração. Eles estão associados a efeitos adversos até potencialmente letais, como arritmias cardíacas. Então, não existem drogas ou vitaminas que, de fato, melhorem a memória. Isso não existe. Para nós termos uma memória ótima do ponto de vista de saúde, é necessário nós termos uma dieta adequada, nós dormirmos bem, termos bons hábitos de vida, evitarmos ao máximo o estresse, termos uma rotina com horários fixos, praticar atividade física. Isso é essencial, melhora muito a cognição, melhora a memória. Mas não há nenhuma droga que possa ser empregada para melhorar a memória. Não existe nenhum suplemento alimentar, nenhuma vitamina e nenhum medicamento. E usar medicamentos sem orientação médica com esse intuito pode ser extremamente prejudicial para a saúde. Isso derruba toda uma rede que está rodando aí pelas redes sociais, que fala de uma pílula mágica do filme que você toma e que eleva a sua memória. Olha, gente, você ouviu, doutor, não tem, não tem, não toma remédio, não adianta. O negócio é a prática que vai levar à perfeição, é a dedicação sua mesmo o tempo todo, né, Rodrigo? Não tem atalho, não tem caminho fácil. É trabalho árduo, né? Trabalho árduo mesmo. Então, realmente, a prática é a repetição constante, como você mesmo disse no início, levando à perfeição. Não adianta tentar pegar um caminho mais curto, porque isso pode ser extremamente danoso aí para o paciente. Tá certo. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Muito, muito bom a gente já começar, sim, o programa logo com uma informação tão relevante como essa. Muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço, muito grato. Maravilha. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.